E agora eu quero te contar um pouquinho do que tem aqui no Complexo Olesblau, que vai estar a poucos metros da sua nova residência, que vai ser no Olesblau Norte. Aqui no Olesblau você vai encontrar posto de gasolina, loja de conveniências, pizzaria, padaria, você vai ter um sushi, você tem restaurante, você tem loja de imóveis, loja de roupa, loja de sapatos, loja de chocolate, você tem playground para as crianças. Então, eu sou morador de Taquara, por exemplo, por inúmeras vezes a gente colocou a família dentro do carro e veio aqui para o Complexo Olesblau pelo fato de que a gente pode passar um dia bem tranquilo aqui, sem ser enjoativo e cansativo. Enquanto as crianças tomam um sorvete, comem uma pipoca, tomam uma água, enquanto isso a gente pode estar olhando uma roupa, pode estar olhando um calçado. Então a gente tem tudo num só lugar, podendo vir com a família passar um dia aqui e já conseguir estabelecer várias necessidades que durante a semana a gente ia precisar fazer alguma correria e já conseguir resolver aqui no Complexo Olesblau. E o mais bacana é de quem vai morar aqui pertinho e que vai ter isso aos pés de casa. E aqui você pode estar percebendo, a gente está num sábado ensolarado, tem poucas pessoas transitando aqui no Complexo, em função da atualidade que a gente vem vivendo sobre o Covid. Então o posto também está cuidando muito as aglomerações e as próprias pessoas estão se cuidando um pouco mais. mas em épocas normais, fora essa questão de pandemia, isso aqui está sempre cheio. Tem passeio de trenzinho para as crianças, tem carrossel para as crianças, tem aluguel de quadriciclo. Então é um lugar bem bacana de estar aqui com a família. Acredito eu que vai ser um lugar mágico, maravilhoso e realmente inédito para a sua moradia aqui na cidade de Igrejinha. Acredito eu que vai ser um lugar mágico, maravilhoso e realmente inédito para as crianças.